Pegue logo o carro, vamos turistar pela cidade Nada importa em nossa idade, além de se aventurar Que acha de voar até Paris ou Milão? Vamos olhar pro mal os péssimos no chão Que tal beber até cair? Podemos ao menos fingir Vem aqui, olhe pra mim, quero muito seu abraço Me segure no teu beijo, dedos entrelaçados Vamos ver o sol nascer, dançando nossa canção Enquanto os celulares tocam se perguntando aonde estão Nada importa em nossa idade, nada importa em nossa idade Nada importa em nossa idade, além de se aventurar Nada importa em nossa idade, nada importa em nossa idade, nada importa em nossa idade É contigo que quero estar Vamos explorar lugares que já não existem, descer de paraquedas sem ligar pra riscos Roubaram um restaurante super chique, ver os piores filmes com nossos amigos Vamos até os tempos medievais ou num futuro utópico até demais Me dê sua mão rumo ao horizonte, tanto faz pra onde vem aqui Olhe pra mim, nesse mundo encantado, me segure e diga sim, esse é só o começo Vamos ver o sol nascer, dançando nossa canção Enquanto os celulares tocam, perguntando onde estão Pois nada importa em nossa idade, nada importa em nossa idade Nada importa em nossa idade, além de se aventurar Nada importa em nossa idade, nada importa em nossa idade Nada importa em nossa idade, é contigo que quero estar Me perco em teu sorriso calmo, me perco em teu sorriso calmo Me encontro em teu cheiro de lã Sinto seu calor até na distância Sinto sua falta até na mesma calçada Nada importa em nossa idade, nada importa em nossa idade Nada importa em nossa idade, além de se aventurar Nada importa em nossa idade, nada importa em nossa idade Nada importa em nossa idade, é contigo que quero estar Tchau, tchau